Atenção, atenção, meus amigos aposentados e amigas pensionistas para as últimas informações referentes ao INSS no dia de hoje. Pesquisando pelo YouTube, eu me deparei com um vídeo aqui de um canal afirmando que o 14º salário aos aposentados já está confirmado em duas parcelas e vai ser liberado entre o mês de agosto e setembro de 2024. Eu vou trazer para você, aposentado, todas as atualizações, vou mostrar para você o vídeo também, o que aconteceu e como assim essa confirmação inesperada sobre o pagamento do 14º salário do Instituto Nacional do Seguro Social. Depois que eu fui ver esse vídeo, claro, eu fui fazer a pesquisa e já achei a informação que vou trazer para você, aposentado. É essa aqui, 14º salário do INSS 2024. Projeto foi aprovado? Saiba quem vai receber. E como você já pode acompanhar aqui, saiu no site Brasileiro Trabalhador. E nós vamos entender agora tudo sobre o pagamento do 14º salário. Inclusive, vou adiantar aqui para você que nós vamos acompanhar alguns pontos principais, que é o quê? O que é o 14º salário? Quem vai receber o 14º salário do INSS 2024? Vamos ver também aqui onde acessar os valores do 14º salário. E, claro, o ponto principal, aquilo que todo mundo quer saber que está aqui. O projeto do 14º salário do INSS 2024 já foi aprovado? Então, eu vou explicar para você, aposentado, hoje, nesse vídeo, todas as informações que você precisa saber sobre o pagamento do 14º. Não sai do vídeo, fica até o final que você vai entender a real situação do projeto e o que vai acontecer agora em agosto e setembro de 2024, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado. Seja muito bem-vinda também, minha amiga pensionista. É um prazer imenso estar aqui junto com você, conectado através dos nossos computadores, através da maravilhosa internet. Obrigado por já estar presente aqui, acompanhando a nossa live. E muito prazer, se você não me conhece ainda, o meu nome é Thiago. E a minha função é deixar você aposentado, sempre muito bem informado, trazendo credibilidade, confiança e transparência para você que é beneficiário do INSS, sempre te informando sobre as últimas informações, as decisões mais recentes e também sempre atualizando os seus direitos. Então, se você é beneficiário do INSS, não perca tempo, se inscreva agora nesse canal de graça, tá? A gente não cobra nada pela sua inscrição. Quero mandar um abraço já para o pessoal que está participando aqui do nosso vídeo hoje, para a Maria Oliveira de Ananindewa, no Pará, aposentada, que está acompanhando aqui o nosso vídeo. Um abraço para o Newton Silva de Rosário do Sul, não, Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço também para a Lúcia Pereira, que está nos acompanhando ao vivo. Valmir Barreiro, de Rondônia. Nós temos aqui o Pedro Rodrigues, também do Rio de Janeiro, que está assistindo aqui o nosso boletim informativo. Selma Amorim, Irene Barreto, Helena Ferreira. Um beijo para todos vocês, obrigado pela participação. Se você ainda não deixou o seu comentário, aproveita esse momento para comentar agora mesmo. Deixe seu nome e a cidade de onde você está me acompanhando. Vamos direto para as informações, que o que os aposentados querem saber acaba de sair, que é isso aqui. 14º salário do INSS 2024. O projeto já foi aprovado? Saiba quem vai receber o 14º salário do INSS 2024. É uma dúvida recorrente entre a população. Por conta disso, separamos informações sobre o andamento do projeto, sobre quem vai receber e como conseguir o 14º salário do INSS 2024. E muita atenção nessa escrita aqui, veja mais detalhes abaixo, que é o que eu vou mostrar para você. Vou mostrar todos os detalhes sobre o pagamento do 14º do Instituto Nacional do Seguro Social. Antes de qualquer coisa, eu já quero pedir também a sua ajuda. Você aposentado, você pensionista que está me assistindo nesse momento, se você ainda não compartilhou o vídeo, não tem problema nenhum, porque aqui agora você vai ter o seu espaço e o seu tempo para compartilhar. Por que a gente sempre frisa que é importante compartilhar os vídeos, pessoal? Para que todos os aposentados tenham acesso a informações verdadeiras, tá? Informações verdadeiras. Não adianta o pessoal aí abrir o vídeo, assistir um minuto, já sai comentando coisa que não sabe, ou julga o vídeo pelo tema, ou pela capa, pelo título, e nem sabe sobre o que se trata. No boletim informativo de hoje, pessoal, nós vamos falar tudo sobre o pagamento do 14º, todos os detalhes, a verdade sobre o projeto. Então, aqui nesse vídeo, você vai ficar sabendo a verdade do 14º. E outras pessoas também precisam saber a verdade sobre o pagamento do 14º. Porque, como eu falei, teve um vídeo com mais de 200 mil visualizações, que foi publicado aqui no YouTube por outro canal, afirmando que o 14º seria liberado em duas parcelas. Primeiro em agosto e segundo em setembro. E eu vou explicar para você como que vai funcionar isso. Então, aproveita esse momento agora, desce um pouco a tela, clica no botão compartilhar e envia esse vídeo para 5 pessoas que você ama do seu WhatsApp. Depois que você compartilhar, volta aqui para o vídeo, comenta. Eu já compartilhei para ajudar. Para todo mundo que comentar, eu vou deixar uma surpresa no final do vídeo. Então, aproveita e comenta agora. Tiago, já compartilhei para ajudar. Combinado? Vamos começar aqui com as informações. A primeira informação é o primeiro tópico, né? O que nós vamos acompanhar é o que é o 14º salário. Então, vamos lá. O 14º salário do INSS é o valor que será pago de forma extra aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Amparado pelo projeto de lei de número 4.367 de 2020, o valor, assim como os regulamentos do benefício, segue na Câmara dos Deputados. Contudo, é importante lembrar que, para receber o benefício, é necessário cumprir algumas regras estabelecidas pelo INSS e os valores são determinados pela CFT, que é a Comissão de Finanças e Tributação. Ou seja, tivemos aprovação na CFT e a CFT determinou qual que vai ser o valor que você, aposentado, vai receber do 14º salário e a gente já já vai falar sobre os valores também. Então, o segundo tópico que nós vamos acompanhar é esse aqui. Inclusive, quero deixar você aqui na minha tela. Quem vai receber o 14º salário do INSS 2024? Muitas pessoas têm dúvidas sobre quem vai receber o 14º salário. De acordo com o projeto, os aposentados e pensionistas e demais beneficiários do INSS receberão o valor. A ideia inicial é amparar financeiramente as pessoas que se virem prejudicadas pela pandemia. Porém, tudo indica que o texto vai mudar e o benefício provavelmente deixará de ser transitório e vai passar a ser fixo. Olha só essa informação, a primeira notícia. O projeto deixará de ser transitório e vai passar a ser fixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que tivemos alguma regulamentação. Talvez o 14º vai ser pago a partir de agora, todos os anos, ao invés de somente dois anos. Porque a ideia principal do projeto é a seguinte, né? Por conta da pandemia, liberar por dois anos consecutivos o 14º, que era para ser liberado em 2020 e 2021, anos em que a pandemia estava afetando milhares e milhares de pessoas. A gente sabe muito bem tudo o que aconteceu, né? Foi desastroso, não só no Brasil, como no mundo inteiro também. Então, inicialmente, era o projeto para ser pago em dois anos. Agora, o projeto provavelmente deixará de ser transitório e vai passar a ser fixo, conforme informações aqui do site Brasileiro Trabalhador. Essa informação, em primeiríssima mão, tenho certeza que você não estava sabendo dessa notícia agora. Como a gente falou, muitas pessoas têm dúvidas sobre quem vai receber. De acordo com a regulamentação do projeto, quem é aposentado, que é pensionista, beneficiário do auxílio-acidente, do auxílio-doença e do auxílio-reclusão. Cinco grupos que terão acesso e direito ao 14º salário, quando aprovado, tá? O calendário sobre o pagamento, assim como o procedimento para receber o valor, vai ser informado pelo INSS. Agora, nós vamos continuar acompanhando e saber se o projeto foi aprovado, mas, primeiro, o primeiro ponto que eu quero trazer para você é onde acessar os valores do 14º salário. Mas, calma lá, não sai do vídeo ainda, pessoal. Muito importante, a gente precisa ainda falar sobre a aprovação desse projeto, tá? Vamos, então, para o nosso próximo tópico. Onde acessar os valores do 14º salário. Caso o 14º salário seja aprovado, seus valores ou informações poderão ser consultados através do site oficial do INSS. Como forma de facilitar, os contribuintes podem acessar os dados do sistema por meio do portal Meu INSS e também através do celular, tá? Para isso, é preciso realizar o login e a senha. As pessoas que não têm cadastro no sistema precisam inserir as informações de forma antecipada. Todo o acesso ao aplicativo é realizado de forma segura. As pessoas que recebem auxílio-acidente ou benefício de prestação continuada, mais conhecido como BPC Loas, não terão direito ao valor extra. Então, olha só, esse último tópico aqui que eu li para vocês, né? Se encaixa na lista de quem vai ter direito a receber. No tópico, né? De quem vai ter direito a receber. Quem recebe aqui o benefício de prestação continuada não vai ter direito ao pagamento do valor do 14º salário. Muito importante essa informação. Por quê? Muitas pessoas, quando a gente fala sobre 14º, perguntam, Tiago, o BPC vai ter direito ao 14º? Eu recebo o BPC. Eu também vou poder receber o 14º salário? E a resposta para essa pergunta é simples e direta. Não. O INSS não incluiu o BPC na lista de recebimento do 14º salário. Inclusive, os parlamentares, né? O próprio deputado federal Pompeu de Matos foi quem instituiu o projeto, né? O BPC não está incluso na lista de beneficiários desse 14º, quando o pessoal levou o projeto lá para a Câmara dos Deputados, tá? Agora, vamos para o nosso ponto principal. Quarto e último ponto importantíssimo. O projeto do 14º salário do INSS 2024 foi aprovado? Vamos lá. Muitas pessoas querem saber se o 14º salário do INSS foi aprovado. Como dito anteriormente, o projeto segue aguardando votação na Câmara há bastante tempo. Apesar da proposta ter avançado, atualmente ainda vai passar por apreciação conclusiva das comissões de trabalho, de administração e serviço público e de finanças e tributação da Câmara dos Deputados. Dessa forma, aprovado na Câmara e no Senado Federal, o projeto seguirá para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, mesmo que isso aconteça ainda esse ano, o que é pouco provável, o 14º só começará a ser pago no próximo ano. Então, vamos lá. Vamos falar aqui que tem bastante coisa para explicar, tá? Primeiro ponto que a gente pode acompanhar. O vídeo aqui, os vídeos que estão circulando na internet, afirmando, né? As pessoas afirmando que o 14º vai ser liberado começar em agosto, já dá para ver que é mentira e a gente já começa a desmascarar esse vídeo aí que está circulando, que tem mais de 200 mil visualizações, como eu expliquei para você, tá? E não é um só. Se você pesquisar, vão ter vários vídeos circulando. Eu sempre faço aqui o seguinte. Dou a informação para vocês e sempre falo qual que é a situação atual do projeto. Eu não fico falando que o projeto vai ser pago em tal mês, vai começar em tal dia, até porque ninguém tem essa informação, tá? Ninguém tem essa informação. Se alguém está falando isso para você, e a gente sabe que tem muitas pessoas que estão dando datas aí para o 14º, essa informação é mentirosa. Essa informação está mascarada. Por isso que eu venho aqui e desmascaro isso. Digo que ninguém sabe a data do 14º, porque o governo federal ainda não aprovou, tá, pessoal? Como a gente pode ver, então, apesar da proposta ter sim avançado, passou por duas comissões na Câmara dos Deputados, ela está esperando a apreciação conclusiva da última comissão, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania também, conforme a gente acompanhou durante o nosso vídeo de hoje, tá? Então, vamos lá. Precisa passar pela última comissão e depois precisa passar pelo Senado Federal, tá? Depois, sim, vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lua da Silva, onde ele vai aprovar e aí vai dar a data para o pagamento do 14º, como também ele pode não aprovar o 14º salário do INSS. Então, conforme especifica bastante aqui a matéria, né? Porém, mesmo que isso aconteça ainda esse ano, o que é pouco provável, o 14º só começará a ser pago no próximo ano. Então, Thiago, tem expectativa de ser pago em 2024? Já adianta aqui para você. Expectativa? Baixíssima. Não tem expectativa de ser pago esse ano. Chances? Até tem. Mas a gente sabe que é muito difícil. Se ainda a comissão está mais de um ano nessa comissão e a comissão não aprova o projeto até final desse ano, a gente sabe que é muito difícil. O que a gente precisaria ter? Força política, força parlamentar, cobrar os parlamentares, cobrar os deputados, voltar a falar do pagamento do 14º no Congresso Nacional, tá? E o que eu vejo muito aqui, são muitos aposentados reclamando e poucos aposentados aí lutando por essa causa, né? Se a gente fizer pressão nos parlamentares, o que o parlamentar precisa para se manter dentro do Congresso Nacional, por mais quatro anos. O parlamentar precisa de votos, né? Se o aposentado falar assim, ó, se o projeto que for para mim não passar, não for votado e não for aprovado, eu não voto mais em você. Pronto, o parlamentar vai se ver na obrigação do quê? De trabalhar a favor do povo, né? De fazer aquilo que o povo está precisando mesmo. A gente sabe que hoje, claro, não são todos, né? Mas a gente sabe muito bem como é que funciona a política aqui do nosso Brasil. Muitos parlamentares fazem lá dentro por eles próprios, ao invés de fazer para a defesa do povo que está aqui fora, clamando por ajuda, como é o caso dos aposentados e dos pensionistas, clamando por um 14º salário desde o ano de 2020, né? E o projeto não sai. O projeto ainda não foi aprovado. Então, você aposentado, você pensionista, nós temos aqui três grupos, né? Aquele grupo que diz que o 14º vai ser pago agora, né? Que é liberado, que essa informação é mentirosa, tá? O 14º não vai ser liberado agora. Temos outro grupo aqui que diz que o 14º é uma mentira, que não existe, o que também é uma mentira. Afinal de contas, o 14º salário existe. É um projeto de lei oficial. Foi aprovado em duas comissões já da Câmara dos Deputados. E existe um outro grupo que está falando assim, ó. É difícil pagar. Mas se a gente insistir, vai dar. Se a gente insistir, dá para pagar. E outra, não precisa pagar um valor cheio do salário do aposentado. Você não prefere ir aposentado? Você não prefere receber 1.200 reais de 14º, pagar 1.200 para todo mundo e ter dinheiro e conseguir a aprovação desse projeto? O que você acha, né? Porque o pagamento, ele está limitado até dois salários mínimos. Então, 2.824 reais. Agora, se os parlamentares falarem assim, ó. Não tem dinheiro para pagar isso para todo mundo. Mas, o que a gente pode fazer para reduzir os gastos e conseguir pagar, é reduzir o valor do 14º também. Então, ao invés da gente pagar 1.412 para um, 2.800 para outro, vamos pagar 1.200 para todo mundo. E quita, paga o 14º, 1.200 já ajuda a população. Já faz com que o projeto saia, já seja aprovado. Inclusive, faz com que enxugue muito os gastos do governo federal com o pagamento do 14º. Então, dá para acontecer. Dá para acontecer. Coloque isso na sua cabeça que dá para acontecer. mas que é muito difícil e que precisa de pressão política. Precisa de força parlamentar. A gente precisa que tenhamos aí diversos parlamentares, muitos deputados, lutando pela causa do aposentado e do pensionista dentro do Congresso Nacional. E será que isso está acontecendo? Ao meu ver, não, né? O que a gente consegue perceber, são poucos aí, 2, 3, 4, 5 parlamentares que se destacam falando de aposentados e de pensionistas. Então, a gente precisa, sim, de mais força parlamentar. O que acontece é que o projeto ainda não foi aprovado. Se alguém está falando para você que o projeto foi aprovado e vai começar a ser pago em breve, é mentira, até porque ninguém tem informação sobre a data de pagamento do 14º salário. Deu para entender, pessoal? Espero que tenha esclarecido. Agora, presta muita atenção. O Instituto Nacional do Seguro Social liberou um novo extrato das aposentadorias com correção de 6,37%. Tiago, o que isso quer dizer? Quer dizer que o novo aumento de beneficiários do INSS será de mais de 6%. Se você quer ver quando que isso vai começar e como que vai funcionar, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui agora que eu explico tudo para você. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!